E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera já pode estar vendo agora aí Provavelmente foi esse ônibus aí Deve ter batido Naquele carro Acondicionada com ônibus Mas é isso aí Mais um flagrante de acidente aí, beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado e até o próximo vídeo